Como é que é, People? Daqui é o Ferro, aí eu represento a Golden Mic e Slot Machine Produções. A dica é o seguinte, este ano vou lançar o meu primeiro projeto oficial. Como eu mando a hipótese e vi, a cena vai se chamar ultravioleta. Ainda não tem data de lançamento definida, mas vamos deixar-vos a par do trabalho que andamos a fazer. Por isso, fique atente, ultravioleta. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.